Pessoal, terminamos a parte da lavagem e da limpeza da MC700 e agora vamos isolar todas as partes sensíveis da moto, os plásticos, enfim aqueles detalhes que não serão polidos e vamos começar o polimento Muita gente vai perguntar qual produto, qual boina, enfim Galera, não tem muito o que falar sobre isso É preciso fazer teste, é preciso fazer comparação de produto e boina para a gente poder atingir o melhor resultado Mas moto, geralmente eu gosto de começar com a politriz rotativa e uma boininha de 3 polegadas de lã No caso aqui eu vou usar as boinas da New Polish Quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto muito dessas boinas e consigo extrair ótimos resultados Então bora lá E aí 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 Pessoal Acabei de colocar aqui ó Uma boininha de microfibra Uma boininha de microfibra Da própria SGT Tools Se você tiver uma boina compatível Pode usar também Vou fazer toda essa área Que é uma área mais complicada de se trabalhar Vou fazer as outras áreas aqui embaixo também Vou colocar o produto Qualquer produto que você tem aí Vai servir para fazer esse polimento E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, fica muito mais fácil você resolver um problema utilizando esse tipo de máquina. Vai facilitar bastante aqui você atingir esses resultados com essa máquina. Então, aqui eu fiz a parte do refino e ainda preciso dar mais uma passadinha para melhorar, tá? Mas aqui já são os primeiros resultados, digamos assim, utilizando essa máquina. Música 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 Olha aí, pessoal. Aqui também, né? É uma moto que foi bem surrada. Ela tem bastante risco profundo. Mas você vê que poucas passadas eu já consegui um resultado bem interessante. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar para vocês melhor a diferença, né? Então, você vê aqui, ó. Onde está a bolinha da lanterna lá. Ainda tem alguns micro riscos. Preciso dar mais uma passada, obviamente. Mas olha a diferença aqui para a área. Olha o que foi feito só o corte, né? Então, você vê que a maquininha, ela resolve mesmo esse tipo de problema. Ela trabalha mesmo. Não é aquelas máquinas que você... É mais para bonito, né? Mais para enfeite do que propriamente executar um bom trabalho que a gente precisa, né? Olha a diferença aqui. O corte. Aqui eu fiz um corte com rotativo. É aquela bolinha de três que eu mostrei para vocês. E aqui, ela fazendo aí um refino, tá? Então, muito bacana. Vou dar mais uma passadinha só para dar mais uma removida nesses micro riscos que ficaram aqui. Ainda resultados da rotativa. E já está praticamente pronto, né? Para a gente entrar aí com a nossa proteção. Pessoal, quarto dia com essa moto. Então, a gente vai falar, nossa, quatro dias com a moto. Sim, quatro dias, até porque ela precisou passar por uma lavagem muito detalhada. Tinha muita sujeira, apesar de não parecer. Muita sujeira escondida. Tanto que eu desmontei várias partes da moto. Eu não gosto de desmontar porque, muitas vezes, você acha alguma gambiarra que foi feita e acaba explodindo na sua mão. Então, muito critério aí quando vocês forem desmontar algum veículo. Então, ela já foi. Toda polida, corrigida, feita a limpeza. Tirado aí bastante graxa, bastante vaselina. Eu acho que passaram na corrente e espirrou em um monte de lugar. E aí 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 Tchau, tchau. E aí Pessoal, sábado, 18 horas, moto finalizada. Aplicado aí o revestimento cerâmico nas partes pintadas. Plásticos também foram vitrificados. O produto aí, em média, vai durar nas partes plásticas dois anos, plásticas e borrachas. E na pintura, até cinco anos. Dá uma olhadinha aí como é que ficou essa belezinha. A bateria tá acabando, vou mostrar rapidão aqui pra vocês como é que ficou. A bolha também foi polida e protegida. A farol, pintura e as demais partes aí também foram todas protegidas. Inclusive, as rodas dela foram protegidas. O motor também foi protegido. Tudo com Gizox. linha de produtos exclusiva aí pra quem é credenciado. Ou seja, o cliente vai ter exclusividade nos produtos. Não é qualquer veículo, qualquer profissional que aplica esses produtos, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia de como é que ficou aí. Esse serviço deu bastante trabalho, mas foi muito satisfatório trabalhar em cima dessa moto. A moto ficou bem bonita. O dono já deu uma passadinha aqui pra dar uma olhada como é que tinha... Como é que tava ficando e adorou o resultado. Isso que a gente não tinha nem aplicado ainda nos revestimentos de proteção, né? Bancos também foram protegidos. Enfim, então é isso aí que acontece por aqui, fora das câmeras, fora das mídias sociais. Coisa que pouca gente mostra. E como eu falo pra vocês, eu trabalho sozinho. Então, muitas vezes aí vocês vão ver que não dá pra gravar tudo. Não dá pra parar pra gravar, pra explicar o que eu tô fazendo. Vamos ver se eu consigo fazer mais vídeos desse tipo. Eu sei que vocês gostam bastante. Vocês sempre me pedem pra gravar e mostrar aí o dia a dia, o passo a passo do que a gente tá fazendo aqui. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não deixa de ver se você tá inscrito no canal pra receber as notificações dos vídeos. Tem gente perdendo vídeo porque não se inscreveu, não ativou ali a solicitação pra ser avisado. E comenta aqui embaixo. Você faz moto? Qual que é o trabalho que você realiza de moto? Tem alguma dúvida sobre algum processo que foi feito aqui? Não deixa de comentar aqui embaixo. Quero muito saber o que você tá achando desse tipo de vídeo aqui no canal. Valeu?